Opa, bem-vindos, é mais um vídeo aqui do Tanto Potássio, começando o 9º episódio, eu acredito que seja o 9º episódio de The Evil Within, começando a nossa aventura aqui, eu lembro que no episódio eu tinha mais resgatado a Kidman, então vamos ver o que acontece nesse episódio, será que os dois morrem, será que eles me ajudam alguma coisa, será que enfrentam um outro boi, sei lá, faz um tempo que ele não terminou, vai quem termina nesse episódio. Esqueci que eu tava na situação bem ruim, cadê eles? Ué, eu não já tinha passado por aqui? E o checkpoint que deu no episódio anterior? Não, acho que eu não, só passei por aqui. Opa, outro no espelho da felicidade. Opa, outro no espelho da felicidade. Não achei que eu passei por aqui, não. É tudo isso, porque eu tenho um, eu morro medo dessa música ai. Opa! 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 deixa eu ver se eu perguntei algum somente por aqui não dá pra ir não tem nada aqui incrível que toda vez que eu faço por aqui eu fico morrendo de medo pô e essa era pra ser a safe house do jogo é foda vou dar uma baixada aqui no som nem dá pra baixar mais ai é foda não vou aumentar o corpo a corpo não vou aumentar o corpo a corpo não ai eu vou eu vou aumentar porque ai a gente usa uma maluquice e aumenta cadê deixa eu ver a arma ele tem que aumentar reserva o que isso? aumenta quando a granada você pode não ser útil depois eu quero aumentar essa aqui e essa flecha e aqui eu não tenho nada que me interesse isso pode ser interessante isso é feroce será que eu peguei uma chave? não tem uma coisa de errada com essa mulher bicho ela que é o final boss do jogo não sei se aquela porta já tinha passado para de bater nas coisas maluco essa minha tá meio aberta não? não tá não eu sei que já... pera ai foi isso abri abri como é que ele ta ai no mapa? onde é que ele ta? esse mapa não vai me ajudar em nada p*** que a gente fica pegando é foda é melhor eu recortir esse mapa não vai me dar auxilio nenhum beleza vamos voltar para a nossa amizade fique cansado não seu porra não cuida porra desse manequim puto ah não vou roldar aqui não eu vou roldar ali eu sei lá eu to confuso eu não tenho resgatado o kill eu não lembro que a terceira depois no final do episódio não não tá certo certo opa opa ai sim saudade de ficar com a árvore aqui ta com a cara de que eu me acerto mas aqui também ta caro eu odeio quando eu fico na dúvida em que falo que eu me acerto me amarro nessa armadilha que seu risquinho hein me amarro valendo graça ai a deus vou sair daqui graça ai a deus vou sair daqui e eu decidi eu que ele tem muita armadilha que tem um tipo de aqui tá ligado o opa o sol tá isso aqui e aí para mim tá eu quero conectar na vida que eu tive você pode ativar uma vez aqui ó tá louco sobe, sobe, sobe sobe aí, sobe aí que malucão brabo tá subindo ó, um nec também sobezinho aí ah pô, ele não caiu e agora, otário ixi, eu tô sem força vai te somando e aí ele tá com armadilha, o que que eu faço? como que eu fiz a armadilha quando tá dentro? opa carreguei essa aí a tarvinha da amizade é só descer é só descer acho que eu vou ficar usando o achatinho mesmo porque eu me sinto mais seguro o que que essa alavanca faz? ah vai mais e a pessoa pegar alguma coisa e cresceu? não, tá ficando maluca não não tem nada pra pegar pode subir não tem isso Não, é só uma garrafinha da amizade. Não vou pegar não, não vai fazer isso aí então. Cadê o negócio de usar, mano? Caralho de balita. Vou se levantar, se levantar não, que porra. Eu não gosto de levantar não, é só burro. Ai, mas isso vai se levantar aí. Outro bicho. Boa. Aí sim, balota. O que é aquilo ali? Ah, é só um fio. Caralho, que susto. São Deus, que porra foi essa? Eu nem sei como ela tem ver aquilo, é por isso que eu vou cair de ir nessa armadilha coisa. Vou ver se tem alguma coisa dessa já tem. Quando ele abre a porta devagar, bicho, meu, tranca de um jeito, porque não passa nada. Eu tô sem coisa, vou atacar fogo aqui. Excelente, pega. Até agora, bicho. Quer dizer que não vai ter nada. Eu não sabia que essas paredes aparecem nesse momento. Pô, se fodeu. Pai que pariu, como é que eu volto? Eu vou morrer, caralho. É, o que parece ser efetivo. É, o que parece ser efetivo. Ok, talvez eu esteja com medo. Talvez eu esteja com muito medo. É, realmente eu esteja com muito medo. Segura isso aí, armado. Não entendi nada. Bicho, essa vai ser aquela, aquele tipo de parte que eu tomo no cu. Eu tô com medo. Ué, não tem nada de checkpoint. Tudo fígado. Na real, eu adoraria saber o que eu tenho que ir. Ficar o que? Acho que não vai ser efetivo. Eu não quero chegar perto daquela mulher lá, não. Pode ser efetivo. Isso também. Ele vai ter que derrotar ela. Porra, se a gente vai ter que derrotar ela, eu tô fudido, meu amigo. Tá certo, eu tomei o ponto. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Presta aí. Presta aí, ó. Fada. Ela. Ela, caralho. Caralho. Porra, não acessou não, perca. Boa noite. Caralho. Caralho. Que susto. Caralho. Não sei o que ela estava subindo. Canciso. Cansaço não, hein. Puta que pariu. Vai ficar cansado na casa do caralho, arrumado. Vem a não. Vem a não, amiga. Vai, 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 vai. Tipa, um caralho, cara. Caralho, quem lhe estarta dá pouco. Vem cá. Caralho. Eu te espero que eu deixarei ali, amiga. E aí Como é que é? Vai para aqui E aí Fala 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 Você viu? Morreu não, porra! Caralho, bicho! Minha chave, caralho, caralho... Caralho! Corre, caralho, corre Como é que mata ela, amigo? Esse vai ser complicado de botar ela pra pegar fuga aí Pô, vai ser foda Mas o resto é de boa Eu acho que a gente tem que queimar ela nas três paradas, tá ligado? Por enquanto essa tá de longe a pior Parece que a equipa tá preparada Cai aí não, cai aí não Esse cabito é de transporte não, eu só corro Venha, minha caça, fada Na coisinha pra vocês Porra, fique travado aí não, amigo Toma Fada Tô com isso efetivo! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, porra? Ali Agora sim, pode me pegar hoje e tem que ir em paz Tomara que sim, né? Espero que eu não se levanto do nada falando Ih, ih, ih Vem cá, me dê seu XP Opa! Foi muito, hein? Valeu a pena matar essa desgraçada Pega Gente, sai no lucro, ó Balita pra gente Agora, sério Sai daí que eu tô com medo da porra de continuar aqui O pai é assassino de satanás O que ponto de controle é? O que ponto de controle é? Go 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 Subjects case history cites developmental delays Indicates issues Comunicação Social cognition Repetitivo behaviors Signs of synesthesia reported Genealogy sugere que Increase susceptibilidade Do external stimuli O padrão de adaptabilidade O que você poderia ser O que eu estou procurando Há todos esses anos E sob o meu nariz Não acreditação Não pode haver Não há erro Esse é Compatível É alegre, né? Tadinha, porra Tadinha, eu não sei se eu já ouvi uma mulher Que puxa, que pariu Ele sai de um lugar ruim pra ir pro pior, porra Ali, o caralho Que bizcoce Não dá pra ganhar não Não dá pra ganhar não Isso Puxa, mas nada Não sei o que eu fiz, mas quero ter resolvido Finalmente, depois de 617 milhões de vídeos, finalmente terminei esse capítulo Então é isso, espero que vocês tenham gostado Eu fiquei bem intenso nesse episódio Eu odeio essa mulher do fundo do meu coração Mas foi divertido a tanta Então é isso, eu agradeço muito por quem até aqui E seu like se for inscrito, se inscreva Fiquem com Deus e até o próximo vídeo